Sugestão de rodízio pro teu time que joga no 3-1, tá bom? O teu fixo vai sair na ala oposta e isso vai te ajudar demais. Se liga, ele vai dar o passe pro ala, vai sair reto, rodar pra ala oposta, o ala oposto vai descer no meio no lugar do fixo e o pivô vai pro lado da bola. Combinado? Já vai entender a movimentação, se liga. Tocou, rodou, três opções de passe. O cara que recebeu a bola pode começar com o fixo aqui, pode achar o fixo que entrou lá na ala oposta ou então o pivô que tá abertão ali na paralela. A decisão é dele. Começou de novo, não conseguiu dar sequência na movimentação. O que faz? Segue o rodízio, segue o padrão, toca e corre na ala oposta. E o pivô vai pro lado que a bola for. Olha só, toca, sai, três opções. Toca, sai, três opções, ó, sempre rodando. Até que vai chegar o momento que tu vai achar espaço e vai conseguir finalizar. O importante é o quê? A repetição. E como que tu vai conseguir isso? Com a prática. Isso vai te dar confiança pra fazer durante o jogo. Então treina muito esse movimento, se tu acha que combina com o teu time, coloque em prática que vocês vão chegar na cara do gol de uma maneira organizada. Beleza? Tamo junto!